Nesse cantinho eu deixei mais os HQs, mangás, livros de ilustrações, aqui eu deixei alguns caderninhos e alguns livros meio que interativos, né? Coloquei o Destrua Este Diário, da Carrie Smith, tem o Question and Answer a Day e tem o One Line a Day, que são livrinhos que você vai completando assim todo dia, uma frase, uma resposta. E aqui atrás eu coloquei os HQs, mangás e livros de ilustrações. Aqui nesse cantinho eu separei alguns HQs, na verdade só tem um HQ e o resto aqui é mangás e eu tenho aqui uma coleçãozinha do Pequeno Príncipe. E aqui em cima eu tenho essa raposinha que veio dentro de um ovo de Páscoa, que eu ganhei, eu acredito que foi ano passado, não foi esse ano. E aí eu coloquei ela aqui em cima porque logo aqui eu tenho passaporte de leitura, que eu ganhei de uma amiga, e eu tenho os meus livros da coleção do Pequeno Príncipe. Eu tenho o Pequeno Príncipe, em francês, Le Petit Prince. Tenho o El Principito, vocês podem até me corrigir se eu estiver errada, tá gente, porque eu não falo espanhol, mas enfim, tenho essa edição aqui. E tenho aqui em português, o Pequeno Príncipe. E tenho também numa edição de português de Portugal, que é o Principezinho. Recebi esse aqui de presente de um leitor do blog lá na Bienal, foi o Léo que me entregou esse livro aqui, e eu queria muito ler o mais rápido possível, mas não deu tempo ainda, viu, Léo? Mas assim que eu puder, vou fazer essa leitura. Tenho aqui o primeiro e o segundo volume de Sakura Cardcaptors, aí eu tenho esses dois aqui. E tenho também aqui o Cão, o Outro Cão que Guarda as Estrelas, porque o primeiro mangá, que é o Cão que Guarda as Estrelas, com uma capa amarela, está emprestado com uma amiga minha, com a Silvia. Então eu só estou aqui com o segundo volume, que é o Outro Cão que Guarda as Estrelas, que é lindo, lindo, lindo. E aqui embaixo eu tenho o Persepolis, da Marjane Satrapi. Ainda não li, gente, tô louca pra ler esse Persepolis, eu recebi recentemente da Companhia das Letras. Tenho alguns livros de ilustrações da Juliana Fiorez aqui, esse aqui é o Fragmentos Inconscientes, bem bonitinho. Esse aqui é o Valkyrias. E esse aqui é o mais recente dela, se eu não me engano, que é bem bonitinho também, porque é coloridinho e é a coisa mais, mais linda do mundo. Aqui eu tenho uma edição do Menino Maluquinho, uma edição de 25 anos, inclusive autografada pelo próprio Ziraldo. Eu adorei esse dia que eu encontrei com ele, foi um amor, ele foi super gentil, super fofo. Tenho aqui uma biografia ilustrada do Johnny Depp. Olha só a pessoa com biografia do Johnny Depp. Tenho esse aqui do Caminhos, da Graphic MSP, que é uma fofura, muito lindo esse quadrinho, gente. Tem um traço muito lindo, cores maravilhosas. Tenho aqui mais alguns HQs da Graphic MSP. Esse é o Papa Capim, Noite Branca. E tenho aqui também o Louco Fuga, do Rogério Coelho. Tenho aqui um exemplar de Magali 50 anos, porque eu adoro a Magali, gente. Eu acho que é a minha personagem favorita, assim, da Turma da Mônica. E tá autografado também pelo Maurício de Souza. Tenho aqui também Os Molambolengos, da Evangeline Lili, que tem um traço bem dark, assim, bem pro lado mais de terror. Mas também é bem fofo. E, inclusive, ela é atriz, aquela atriz que fez... Eu esqueci o nome do personagem dela, mas ela fazia uma personagem na série Lost. Esse aqui, na verdade, é bem uma revista que a gente comprou lá em Portugal, na época, que a gente foi lá visitar. Fala um pouco da cidade, tem até um CD com músicas. E tem uma foto, nossa, que a gente tirou lá. Tem esse aqui que é gigante, que eu não consegui ler ainda, que é o Perfura Neve. Na verdade, assim, tem até adaptação pro cinema, chamada Expresso do Amanhã, mas a capa mais bonita dele é essa aqui por dentro, na verdade. Deixa eu mostrar pra vocês. Rapidamente. É enorme esse HQ, gente, mas eu não consegui ler ainda. Tenho aqui os três volumes de Ber, da Bianca Pinheiro. Até agora eu só li o primeiro, porque eu comprei esses dois aqui, né, o segundo e o terceiro volume, na Bienal de São Paulo, em agosto. Então ainda não consegui ler, mas, na verdade, esse aqui já era pra ter lido. É vergonha na cara que eu tenho que ter, porque eu já tô com ele há algum tempo tentando ler e nunca arrumo um tempinho. Aqui eu tenho o Toda Mafalda, que eu comprei também na Bienal de 2014. Foi um sufoco pra trazer esse livro enorme aqui, inclusive, na mala. Mas valeu super a pena, assim, que ele tava num preço muito, muito bom. E aqui tem todos os quadrinhos da Mafalda, da primeira à última tira. E por último eu tenho esse enorme, que eu já mostrei em algum book haul, que é Pierre, o Detetive dos Labirintos. Que é justamente aquela espécie de livro estilo Encontre o Olho, sabe? Que tem umas ilustrações bem pequenininhas, pequenininhas. E um monte de gente e tal pra você fazer algumas atividades e encontrar alguns objetos aqui dentro do livro. Então é super, super legal mesmo. Então é isso, gente. Finalmente eu consegui fazer a tão desesperada, tão dozejada book haul futura aqui no canal. Finalmente eu consegui mostrar pra vocês todos os meus livros aqui. Vocês já conhecem agora tudo que eu tenho na minha estante. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Então curtam bastante esse vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês gostaram de algum livro. Se gostaram de algum cantinho. Como é dividida a estante de vocês. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.